Você me ameaçou, menina Vai me tirar da sua vida E eu não vivo sem você Saiba que se eu ficar na pista Tem muita gente nessa lista Querendo que é seu Eu não quero ficar me gabando Mas se você tá pensando Sozinho eu não vou ficar Basta eu botar o pé na areia Que eu arrumo uma sereia Pra botar no seu lugar Diz aí como vai ser Se vai mesmo querer pagar Pra ver, quer saber Agora que não quer só eu Mentira, se quiser voltar eu volto Tô me sentindo tão sozinho Preciso tanto de você Volta! Não peguei nem resfriado Me tira da boca do sapo Eu não consigo sem você Eu não quero ficar me gabando Mas se você tá pensando Sozinho eu não vou ficar Basta eu botar o pé na areia Que eu arrumo uma sereia Pra botar o pé na areia Que eu arrumo uma sereia Pra botar o pé na areia Que eu arrumo uma sereia Diz aí como vai ser Se vai mesmo querer pagar Pra ver, quer saber Agora que não quer só eu Mentira, se quiser voltar eu volto Tô me sentindo tão sozinho Preciso tanto de você Volta! Não peguei nem resfriado Me tira da boca do sapo Eu não consigo sem você Mentira, se quiser voltar eu volto Tô me sentindo tão sozinho Preciso tanto de você Volta! Não peguei nem resfriado Me tira da boca do sapo Eu não vivo sem você Eu não consigo sem você Mentira, se quiser voltar eu volto Tô me sentindo tão sozinho Preciso tanto de você Volta! Não peguei nem resfriado Me tira da boca do sapo Eu não vivo sem você Não peguei nem resfriado Me tira da boca do sapo Eu não vivo sem você Obrigado.